Salve rapaziada, eu tô passando aqui no início do vídeo do Dress pra pedir pra você se inscrever no meu canal, mano, que lá eu também trago vídeo de jovem. Sabe aí, um dos episódios eu posso trazer com a participação do Dress, mano. Passa lá pra você não perder mais nenhum episódio da minha série, acompanha as duas séries que estão muito top, a minha e a do Dress. Então é isso rapaziada, valeu, falou e é nóis. Transcrição e Legendas por Querida Legendas por Querida Legendas por Querida Legendas por Querida Tá com o pessoal aqui, mesmo que meu pai, mano, seja bravo e tudo mais. Mas é da hora tá com o Negreba, tá com o Loirinho, véi. Mas eu sou de saudade da mansão, muita saudade, mano. Saudade de ter a vida de boa que eu tinha lá, véi. Só ir pra faculdade, correr, mano. Tempo pra racha, eu tinha tempo pra racha, mano. Agora eu só tenho problema na vida, mano. Mas aí, fazer o que, mano? Quem sabe um dia eu volte. Eu quero, mano, eu quero, mano, o máximo, vou resolver esse problema, eu quero voltar pra casa, véi. Saudade, tô com saudade de todo mundo, dos Simon, dos moleques de tudo. Saudade que ficou lá, lá na faculdade, lá com o Bicudo, do BTK, os caras, tudo, mano. Vamos fazer o que, né, véi? Vamos tentar lá, véi. Tem que enfrentar nossa realidade, véi. Tem que tá barulhido do caralho. Oxi. Ô, tem um leão aqui em casa. Tem um leão aqui em casa. Meu Deus do céu, cadê o leão? Leão. Leão. Cadê o leão? Leão. Cadê o leão? Seu rio, seu rio. Tá vindo de lá, tá vindo de lá. Leão, leão, leão. Vire esse leão na pancada. Que medo é essa, véi? Que medo é essa? Que medo é essa, doidão? O loirinho e o leão que eu vou... Maconha, maconha, maconha. Maconha, maconha, maconha. Como que é? Como que é? Como que é? Maconha, maconha, maconha. Ah, brin, brin, brin. Peraí, deixa eu respirar. Maconha, maconha, maconha. Maconha, maconha. Galope. Galopeeeer. Ehhhh. Eu tava ali descanso, desplegando o olho, velho. Ô, mano, vacilo isso, hein? E aí, e aí? Tava bom o sonho, rapaziada? Tava bom, mano, eu tava roubando as maconhas do teu pai e a gente me acorda, mano. Nossa, até cansei, velho. E aí, vocês dormindo junto, hein, credo? Mano, duas camas, vocês vão dormir na mesma, velho. Não, ó, vou te contar, velho, ó. Eu segui primeiro, e esse negão aí, velho. Eu não. Eu tô ligado que ele é cheio dessas, não mete não, né, Gabba? Não mete não, que cê bate no cara não que cê é cheio dessas. Eu não. É louco, né, Gabba? Sim, sim. Eu vou contar tua história, eu vou contar tua história. Conta, conta aí, quero saber o outro lado da história. Toda história tem dois lados, peraí, peraí, Loren. Conta aí, conta aí. Eu cheguei, ó. Aí, tá ligado, né? Eu cheguei lá da banquinha de jornal. Eu cheguei e derrotei pra me dormir, capotei, como se levasse uma retalha na cabeça. Aí agora eu acordei com esse louro velho viado aí do meu lado aí. Não, não, não. E aí, Loren. E aí, Loren. Essa é a história, então? Tem minha história, tem dois lados, como tu falou. Não, beleza, vai lá então. Conta aí, seu. Eu vim, ó. Eu vim de uma servição que tava fazendo ali, ó. Tô até com o equipamento aqui, ó. Verdade, verdade. Eu fui lá e eu faturei uma roynes. Terecho. Uma roynes. É, puto. Lá fora lá, roynes 2010 amarelona, velho. Caraca. E aí, né, Gabi? Você aí dormindo aí, ó. Eu faturei. De boa, né? Eu faturei. Despistei a polista. A polista. Daí, eu peguei, cheguei aqui e... BUM! Caiu. Apaguei a câmara. Daí eu acordo com esse negão 4x4 no meu lado. Ô, tá maluco, rapaz, ô. E aí, negão? Então você que é um vagabundo que não arrumou nada. Ah, não, gente. Não é um dedo. O bagão é o seguinte, ó. Deixa eu explicar. Eu sou branco. Igual o lençol. Dá-lhe deitou. Não viu que eu tava também. Ah, é. Pode ser, pode ser, pode ser. Agora, se fosse ele deitado ali, eu ia ver, né? Esse troço aí tudo... Como é que tá ligado? Ô, gente. Ô, gente. Eu quero um protesto aqui, mano. Fala aí, fala aí. Eu tô com esse short aqui, mas eu tô me sentindo de cueca, tá ligado? Assim, eu não sei por que, tá ligado? Mas... Para, para com essa merda aí, dedão. Para com essa merda aí, depois que eu tomo coisa aí, ó. Mas, e aí, o bagulho é o seguinte. Ah, fala aí. É... Aí, nega aí, bó. Nós tem que ir. Eu fui lá, fui lá ver a Emily, cuzão. Ficou sabendo também, Lourinho? Do quê? Do quê? Do quê? Que a Emily foi sequestrada, mano. Puta que pariu, leque. Por causa do carro lá, mano. Nossa, velho. E aí, mano. Vocês não tem ideia não, velho? De onde pode tá o carro, vai? Velho, eu não sei de nada, velho. Eu tô indo lá, arrumar minha moto lá, velho. Que eu comprei. Não sei de nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa nós pra dar uma volta aí na moto aí, mano. Tu vai cuidar, velho. Vou cuidar, vou cuidar, vou cuidar. Então, vou deixar a save lá na ignição lá e vou meter um rolê lá. Beleza, beleza. Vou lá pegar uma moto Hornet pra nós. Ô, comprar. Beleza. Aê, uma nave vira, hein. E aí, e aí, Negueba? Você não tem ideia não, mané? Mano. Ô, eu tava lá na banca lá. Aí eu tava passando ali no beco. Esse moleque falou que pegou mó na vira amarela, mano. Na vira amarela? Opa, é a cor do carro, mané. Eita, Negueba. Pode ser, pode ser que seja, mano. O cara disse que vale mó grana. Eita. Eita, Negueba. Meu Deus, mano. Deve ser, deve ser, deve ser, doidão. Deve ser, mano. Deve ser, velho. Moleque. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, mano. Mano, nós vamos encontrar esse carro, velho. Para nós poderes liberar a Heming, mano. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Vou deixar o de terra, vou deixar o de terra aí, mano. Dá nada deixar ele aberto, não, né? Não, acho que não. Na real, vamos botar ele pra dentro aqui, né, mano. Já roubaram o carro, né? Cadê que é a Hornet? Eita, pombo. A Hornet que o que eu não conseguiu, mané. Nossa. Eita, bexiga, doido. Na vira. Na vira, hein, mano. Na vira demais, doido. Na vira demais, mano. Bora lá nela. Vou pegar ela aqui, peraí. Vai. Se liga. Ô, negueba, negueba. Aqui, ó. Negueba. Peraí, peraí, peraí. Bota ela lá pra fora. Na real, pega o GTR lá. Pega o GTR e bota aqui, ó. Beleza? Que eu vou tirando. Caraca, moleque. O Hornetão, mano. O Hornetão doidão. Tá, pomba. Monstra. Aí, bota lá dentro, lá. Boa, 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 boa. Aí, deixa eu esperar ele aqui. Mano, aí. Agora eu não vou achar esse cara, velho. Bota aí, bota aí, negão. E aí, negão. Onde que foi? Foi descer na direita aqui, né? É, naquele bequinho lá. Sai, né? Parece que na cara fez. Vamos ver, mas tem que ver se os moleque tá aqui, né? Que esse desmala Andrés fica com tudo que é canto, doido. Aí, ó. Tá aí um doidão, tá um doidão. Tô acendo o cigarrinho. Abaço a culpação. Ô, ô. Bom dia, bom dia. Aí, aí, aí. Meu chocolate. Com pirária na quebrada? Se liga, se liga, doidão. É, mano. Nós tá... Nós tá atrás de um carro amarelo aí que os moleque passaram uma fita, mano. É. Roubaram o carro amarelo. Cara... Tá quebrada, doidão. Quebrada? Nossa ainda, velho. Nossa. Cara, carro amarelo não vi nada, não, velho. Não? Não, não. Tem certeza, chocolate? A única coisa amarela que eu tô vendo é essa moto aí e eu acho que é da minha prima, filho. Ih, rapaz. Não, não, não. Falou, falou. Você viu o carro amarelo falar aí pra nós. Falou, mano? Falou. Eita, pomba. Eita, pomba. Eita, pomba, negueba. Quase que moiou, viado. Ah, isso. Nós ia perder a moto pelo seu pisco ali. Você tá maluco, velho. Eu nem sei se é dele não, filho. Ele tá metendo louco também. Tá maluco. Que ideia. De primo, caralho, filho. Ó, tá. Onde que a prima dele é tão horror, né? Tão desse aqui. Que chocolate fudido. Caralho. Mas e aí, né? Vamos subir pra quebrada ali da quadra, então? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Passar por aqui. A escola ali tá fechada hoje, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos passar um pouquinho por aqui, ó. Tem que ver. Saiu aqui. Tem que ver, mano. Os moleque tá tudo pra dentro de casa hoje, mano. Rapaziada, velho. Tem um doidão ali, hein? Mais aquele doidão, mano. O cara estranha esse lá. Nem deve saber de nada, não. Deixa aí, deixa aí. Foi o seguinte. Vamos botar nesse beco aqui, ó. Bora. Vamos ver se tem alguém aqui, ó. Ah, não. Aí, os caras tá tudo mocado, mano. Ué, tá tendo mundo na polícia, velho? Eu já sei que tem... Acho que tem os moleque ali, ó. Virei esquerda aí, ó. Onde? Onde? Na praça? Naquela quadrinha lá. Onde tem a precisa de skate. Acho que tem uns caras lá, hein? Ah, tô ligado. Tô ligado. Onde que é? Onde que é? Tem alguém aqui, ó. Peraí. Tá ligado aqui? Esse bequinho aí. Beleza, virilho aqui, né? É. Qual a coisa é dar uma esparamota dessa? Não, tem que ver... Mas o moleque tá tudo mocado nos prédios, negão. Tem que ver se tem alguém na quadra, mano. Peraí. Aqui, ó. É. Peraí, na quadra da escola não tem ninguém, mano. Geralmente tem moleque que fica jogando bola aí, né? Aham. Aqui, nas vielas. Nossa, tá todo mundo pra dentro de... Opa, tem um doidão lá, tem um doidão lá. Vamos parar a moto aqui, ó. Certo. Nossa, mano, é logo o Big Joe que tá ali. Big Joe? Conhece? Conhece? É o Big Joe, é parceiro. Ah, beleza. Então vamo lá, vamo lá, melhor ainda. Cadê? 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 Que foi o da roubada? É, roubaram de nós, mané Roubaram na quebrada, véi Vacio, mano É logo do Pomarola Calma, calma Pomarola É, Pomarola Big Joe não quer problema com o Pomarola Big Joe Joe roubou com o teu parceiro Mas Big Joe 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 pensou que era de riquinho Que era de outro cara, não de cara da quebrada Ah, nossa, mané Aí vacilou, Big Joe Foi erro do Big Joe, Big Joe devolve o carro Mas não faz nada, Big Joe não sabia que era da quebrada Não, não, pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo, Big Joe, mas aí Vamos lá, então Vai ter que entrar nesse carro aí, mano, o preço do carro, sério Deu mó problema Deu mó problemão, hein, véi Nem vou contar pro meu pai, senão ele ia vir aqui a gente comprar O Big Joe pensou que era de rico, porque é um carrão, é de rico É, um carrão na bexiga, né Ai, não, moleque Não, 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 mas pode ficar tranquilo, Big Joe Mano, tô feliz, véi Só saber que você encontrou o carro Então, então eu vou lá pegar o meu veículo lá Enquanto vocês lá na moto de você lá que tô vendendo daqui Beleza, beleza, beleza Big Joe, 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 Joe Eita, poxa Eita, poxa Caraca, dedão Mas aí, neguei Encontramos o carro, mané Encontramos o carro Encontramos o carro, neguei Encontramos o carro, neguei Encontramos o carro, neguei Encontramos o carro, neguei Encontramos o carro, né Vamos lá, vem, vem pra moto Vem pra moto Vem pra moto Cheguei, cheguei, cheguei Cadê o Big Joe, cadê o Big Joe O Big Joe já chega Mané Sobe aí, subi, neguei Mano, encontramos o carro, dedão Mano, agora vou poder resgatar a Emily, dedão Eita, pega o Big Joe Beleza, tá maluco, mano O Big Joe, velho O Big Joe é chave, molecão O Big Joe é louco O Big Joe é louco, mané Mas aí, vamos seguir esse doidão aí, mano Caraca, encontramos o carro Eu não acredito nisso, não, mano Caraca, velho Deixa eu pegar aqui Opa, virou direitinho ali Nossa, que tá subindo logo Pra se quebrar dona, hein Nossa, amor Uma quebradona ferrada Olha isso aqui, velho Nossa, mano Eita, poxa Tá bom, Big Joe Tá, porra Dá um ligue no globo daquele cara Chegou regaçando, velho Deixa eu parar aqui Deixa eu pegar aí, deixa eu pegar aí Peraí, desce aí, desce aí, neguei, mano Acho que é o cara ali, ó Aê, gente, estamos do globo daquele, mano Tamanho da cabeçona De chufando, cara, velho Irmão do Big Joe, o que tu fez com o Joe Joe, Joe Suneo, ó Sei lá, essa porra foi beber Bebeu aí, tá chapadão Chapadão de moto, lá Caraca, mano Irmão de Big Joe 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 O carro que nós roubamos ontem É do Pomarola O cara da quebrada O cara vai matar nós É, po Vacilar, hein Vacilaram pegando o carro da quebrada, mano Nós não sabia, pensamos que O carro é muito de rico Um carro, um carrão Que ele pega mil por hora Ele é muito rápido Ele é muito rápido E aí, cabeça de cabaça Cadê o carro, parça? Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Só dá o carro pra nós Que nós vamos embora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Caraca, gente, gosta desse carro, né? Eu acho que isso é o meu É louco Namorada de Big Joe Opa, eita Big Joe Tá mandando, hein, Big Joe Tá mandando, hein, moleque Carro tá ali dentro Perdão Ali dentro? Beleza, aí, negueba Negueba Já pega a moto lá Que eu vou pegar o carro aqui, moleque Mano, já Oh, oh, oh O que é ali? O que é ali? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui, Big Joe? Olha que poça O que é isso aqui, Big Joe? O Big Joe, o que é isso aqui, Big Joe? Oh, oh, oh Cadê o carro? 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 Esse aqui, po Esse aqui? Você não tá vendo o carro? Essa lá tá velha aqui, velho? Não fala isso do móvel Joe Joe, po Oxi, tem até tiro, o carro tá todo amassado Nem é esse carro não, Big Joe Tá maluco, velho Como assim? O que é o carro que eu roubei ontem? O que é o carro que eu roubei ontem? Big Joe Joe Don't Care Mano do céu, Big Joe Oh Como não? Nada a ver, velho Não, mas eu falei Tu não falou que é uma Ferrari sona bolada que pega mil por hora? Então esse aqui não chega nem a 150, velho Não, ela pega sim, po Tu vai empurrando Ah, empurrando, não é só assim Mano do céu, velho Me iludi, Big Joe Não, mano Caraca, mano Não acredito nisso não, velho Nem é esse carro não, Big Joe Don't Tá maluco Mas como? É o único carro maior que tem, po Tá maluco Não sabe de outro carro amarelo mesmo não, velho? Não Eu até sei separar bike ali, ó Pra eu começar a andar de bike de volta ali, ó Ai, que droga, velho Mas beleza Então não é esse não, velho Então é esse não, mano Então eu posso ficar com o Joe Joe móvel? Pode, pode, pode Não é esse carro não Faz aí, valeu, valeu negada Cara, faz aí Se você quer saber de um carro amarelo aí, mano Um carro de verdade Um carro de que vale dinheiro de verdade Tipo, um milhão de reais, mano Tá bom, que eu tô ligando Se não, pô, o Marola vai cobrar todo mundo, hein Não, tá bom, tá bom, tá bom Não, fala pro Marola, não Não, beleza, beleza Tamo junto aí, Big Joe, é nóis Valeu aí, ô Cabeça de iniciarense Pareu, pareu Pareu O negue, mano Não, mas eu falo aqui, o Marola Acho que a gente tá quase no nosso objetivo Acho que nós tá perto de achar nosso É, beleza, beleza Então fala pro moleque que eu vou chegar depois em casa Não, é isso então Ô pai, ô pai Oi, oi, oi Ô pai A gente se confundiu, pô Não era o carro não, pô Infelizmente não era o carro não Que? Não era o carro não, negueu Ah, meu Deus do céu Cês dois são dois incompetentes mesmo Mas tá bom, eu vou brigar aqui Eu tenho que correr aqui, falou Falou, falou, falou Falou, falou Negueba, mano Olha o, mano Olha o carro que é, negueba Chega aí Tira lá, velho Olha o carro que é, mané Deixa eu ver aí Uxi Mano Nada a ver, velho Com a paçoca Mano, os caras roubam o carro da do Nivone, velho Mestre, senhora, palhaçada É, era A do Nivone, velho É, senhor A que vende o produto de Nivone lá Que faz proviamento Nossa, velho Caraca, acho que foi ela que vendeu pra outra coisa Mas aí, vamo vamo meter o pé Vamo meter o pé, negueba Caraca, mano Mas banheiro Ai que droga, negueba Mas aí, segura aí, segura aí, nega, segura aí, moleque, toma Olha a entornada Ih, vambora, vambora, nega, basão Salve, salve, rapaziada Tô passando aqui no final do vídeo pra poder pedir pra vocês deixarem o like Pra ver se vocês não foram inscritos E, mano, se liga, vim trazer pra vocês, pra mandar salve pro pessoal Que mandou o print pra mim, que compartilhou o canal Se você não mandou esse print ainda, mano, compartilha o canal pra um amigo seu E fala, mano, se inscreve E aí, pede pra ele mandar o print que se inscreveu no canal E aí, você manda pra mim lá no WhatsApp Que eu vou botar você no vídeo, vou mandar salve, beleza? O salve de hoje é pra 4K Luiz Amelo Pra Sunny, Pedro H E pro meu mano, Cadson, mano, beleza? Então, se você quer aparecer aqui no vídeo Manda o print pra mim, compartilha Vamos que vamos, vamos compartilhar o canal até o talo Pra gente poder bater 100 mil logo, é isso, rapaziada Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui, moleque Fui